Música Olá! Segunda-feira, 19 de março, o blog do Vitão fala do campeonato paulista. Campeonato paulista que o favoritismo já era verde, ficou ainda mais verde após as pernas de ida das quartas de final. Enfim, os quatro grandes, só o Palmeiras fez sua obrigação, enfiou 3 a 0 no Horizonte no sábado e já se classificou no jogo de ida. Sem o menor problema, quarta-feira no Paquembu vai ser apenas um amistoso. Há quem diga que o primeiro pênalti foi duvidoso, enfim, eu achei que foi pênalti, embora sem juiz que não marca, mas não dá para reclamar se o juiz marcou algo que existiu, existiu um empurrão claro do Tony. E o fato é que o Palmeiras não mereceu jogar para jogar 3, o fato é que ganhou de 3, Keno para mim foi o melhor jogador da rodada, jogou muita bola, o Willian foi bem de novo, o Mauro Betting escreveu assim embaixo o melhor custo-benefício do Palmeiras das contratações, Palmeiras 3 a 0, sem esforçar, sem jogar muita bola, enfiou 3 no melhor time do interior do Atlântico da Campanha. No sábado, São Paulo deu mais um vexame. 1 a 0 para o São Caetano, mas um placar mentiroso, foi um horror, foi a pior partida do São Paulo que não jogou nada há quase um ano. A estreia do Diego Aguirre lembrou os piores momentos de Dorival Júnior, o time é absolutamente lento, apático, mal escalado, não dá para jogar com Eva, Nenê e Diego Souza juntos. Sim, um absurdo, o Marcos Guerra ter saído do time, enfim, Aguirre já chegou fazendo rodízio, escalou mal. E o Jean, né, para piorar, tomou um peru, saiu do gol caçando borboleta, lembrou a Abelha, Barbiroto, Tonho, enfim, os piores gols que jogaram no estado de São Paulo, falhou feio no gol. E o São Caetano com o Chiquinho, aquele mesmo, Chiquinho, ex-Corinthians, ex-Santos, ex-todo mundo, fez o gol com um gol vazio. 1 a 0, São Caetano, que amanhã, nessa terça, joga pelo empate para se classificar no Morumbi. São Paulo precisa ganhar dois gols, um empate, uma vitória por um gol leva para os pênaltis. Do Nubingão, ontem, né, Corinthians, fechame do Corinthians também, né, não foi só São Paulo que deu fechame, o Corinthians foi uma situação ridícula, né. 3 a 2, mentirosíssimo, né, o Bragantino foi melhor quase que o jogo inteiro, o Corinthians foi muito mal, você só o Matheus Vital, que entrou no segundo tempo, e o Pedrinho, que fez um golaço, foi todo mundo mal, Romero foi péssimo, enfim, o time inteiro foi ridículo. 3 a 2, o Corinthians agora precisa ganhar de dois gols em Itaquera, para avançar, uma vitória simples, leva para os pênaltis. É óbvio que dá para o Corinthians ainda, graças ao gol do Pedrinho, mas tem que jogar muito mais bola, né. E o Bragantino, que queria só a renda, levou menos renda do que queria, levou mais resultado do que queria. O Bragantino, que foi melhor o jogo inteiro, tem que mais a lamentar que o Corinthians, né, porque poderia ter saído já classificado do Paquembu, agora ainda temos uma competição, não quer dizer que o Corinthians já está classificado não, porque já veio, ah, o gol do Pedrinho classificou, não classificou nada não, só manteve o Corinthians vivo. O Corinthians que se jogou o que jogou ontem no Paquembu, não precisa nem jogar, situação patética. E o Santos e o Bragantino, Botafogo, meu Deus, que coisa horrorosa, né, da vontade de dormir durante o jogo. A única jogada perigosa que o Rodrigo perdeu o gol sem goleiro, o Gabigol, o rebote do Gabigol, estava impedido, né. O juiz não deu impedimento, mas seria um gol ilegal. No mais, não aconteceu nada em Ribeirão Preto, zero que foi placar em nota, enfim, mas o Santos deve passar na volta na Vila do Amílio, o Palmeiras já passou, o Corinthians e o São Paulo corre em risco, mas tem obrigação de passar. Vamos ver o que vai acontecer a partir de amanhã, a gente dá os palpites aqui no blog do Vitão. O São Paulo também deu azar no sorteio da Copa do Brasil, feito agora há pouco. O São Paulo vai pegar o Atlético Paranaense, podia pegar um time de segunda divisão, pegou o Atlético, poderia pegar o Atlético no ano, seria mais difícil ainda, mas enfim, Fernando de Lins e Diego Agui, vai ser um show de horror, mas os críticos moderninhos vão adorar o jogo, né, vai ter muito rodízio, muito gol, muita mudança e talvez pouca organização tática. Vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e o teu nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé Lá. É tudo nosso, nós aqui no blog do Vitão. Música 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 Música